E aí amigo flamenguista, amiga flamenguista, você quer um canal rubro-negro com informação e opinião em primeira mão? Seja bem-vindo ao canal do Felipe Fontoura, se inscreve aí e vamos fazer um react do vídeo do Marcos Braz e do Landim dando uma entrevista lá na ESPN para o Plihau e também para o Cícero Melo, beleza? Vambora, eles estavam direto do Paraguai, onde teve o sorteio da Libertadores da América e eu vou ficar exclusivamente, já vamos falar especificamente aqui no canal sobre a Libertadores mas hoje eu quero focar nessa entrevista, fazer um reactzinho que é interessante obviamente ali uma entrevista um pouco chapa branca, claro, uma entrevista visivelmente entre colegas entre amigos, meio, não vou dizer armada, mas combinada, não façam perguntas mais pesadas, etc mas vamos de react, vamos ver aí esse vídeo que está na sua telinha, vambora Bom dia, não, eu acho que tem 32 clubes que entram aí com... Deixa eu voltar aqui, né? Para ver qual é o adversário a ser batido, bom dia, bom dia, não, eu acho que tem 32 clubes que entram aí com muita chance nesse campeonato, se eu estava até comentando aqui com o Plihau que antes dessa chamada que se a gente fosse olhar em 2019, nós estávamos lá, eu acho que no terceiro pote estava muito longe de sermos favoritos de alguma coisa e começamos na primeira fase de grupos classificamos em primeiro lugar por saldo de gols, o terceiro colocado acabou tendo o mesmo número de pontos que nós e chegamos na final e ganhamos, quer dizer, então, isso é muito difícil, cara é uma competição totalmente diferente, é onde tem viagens longuíssimas, cansativas, altitude tem milhares de problemas, por isso que a Libertadores é essa caixa de surpresas que ao longo dos anos a gente aprendeu a ver Isso aqui é um ponto já, para a gente dar uma pausa aqui Esse é um ponto bem interessante da gente já debater, mas falando em cima da Libertadores do que de fato dessa entrevista, é que o Flamengo realmente em 2019 a gente era pote 3, né? Essa evolução, essa escalada rubro-negra desde 2013, principalmente a partir de 2019 a gente realmente brigando, ganhando a Libertadores, depois indo para mais uma final e perdendo aí mais uma final e vencendo, Flamengo sendo pote 1, entrando como atual campeão é bem interessante, realmente é uma virada de chave espetacular e sem falar que em 2019 a gente passou muito bem colocado aí pelo presidente Rodolfo Landy a gente passou com o mesmo número de pontos do terceiro colocado foi num sufoco dos infernos, eu lembro desse jogo eu estava inclusive aqui nesse shopping, desesperado, vendo Flamengo e Penharol bicho, que tensão mas essa chave virou e de fato a pergunta era se o Flamengo é favorito, etc não tem favorito, né? Já larga difícil, porque a estreia na Copa Libertadores será entre os jogos finais do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual contra o Fluminense É, e tem provavelmente um jogo fora da Libertadores da América entre as duas finais como é que vocês estão fazendo essa estratégia pra pensar caso seja fora eu estava conversando com eu sou o único que chama o Landy de Rodolfo estava conversando com o Rodolfo né? Amigo, né? Se vier um adversário com uma altitude muito longe, vai complicar demais e não se sabe quem vai jogar terça, quarta ou quinta entre Flamengo e Fluminense provavelmente fora de casa, Marco Bré um abraço, obrigado pela presença a gente está combinando desde ontem precisou o presidente convocar pra você ver que você não queria participar, né? eu não falei isso eu falei que o presidente estando quem tem que falar é ele você é o presidente do futebol não, eu não sou o presidente o presidente é ele vamos lá a gente, é é muito importante tá vendo aí o pitch? o Marcos Braz foge dos caras também não é só pra gente que ele não quer dar entrevista não o Cícero Melo falou que está perturbando ele desde ontem e que ele disse, não, o presidente está aí ele tem que responder o presidente é ele, irmão eu sou o vice você é o presidente do futebol não, tu inventou um cargo aí Cícero Melo aí tu inventou um cargo, né? vamos lá você sorteou exatamente hoje à noite porque o primeiro jogo é o que você falou ele determina onde é que a gente vai jogar e está entre as finais então se você pega aí uma Venezuela com todo respeito à Venezuela não do país eu estou falando da geografia uma Bolívia que você pega altitude é muito complicado então mas eu acho que a gente tem que traçar a estratégia um pouco depois aí do sorteio porque aí a gente averiga vai avaliar qual local e qual é o tipo de logística que a gente vai fazer pra depois a gente a gente tomar as providências que tem que fazer agora vamos torcer pra hoje à noite aí os deuses dão ajudinha pra gente é muito legal essa coisa do do dirigente etc do politicamente correto o cara tem que explicar que ele está falando da Bolívia etc não do país é óbvio que todo mundo sabe o que você está falando Marcos Beto não precisa justificar não é uma merda pegar um time na altitude é uma merda pegar um time no Equador é uma viagem muito longa a gente vai estar entre uma decisão e outra a gente vai estar a gente joga sábado no meio da semana joga a Libertadores e no domingo joga o jogo de volta do Campeonato Carioca é óbvio que uma um acidente geográfico no percurso é horrível é óbvio óbvio que você estrear na Libertadores entre duas decisões de Campeonato Carioca com treinador pressionado porque vocês deixaram o cara chegar pressionado é muito ruim né então o Vitor Pereira pra ter uma vida boa precisa de sorte no sorteio de hoje vai precisar de sorte o Vitinho VP essa dupla principalmente o Bras acho que não aguenta mais responder pergunta a respeito do Vitor Pereira a situação dele hoje é clara enfim vocês já o garantiram diversas vezes em diversos depoimentos mas o Bebs a gente também sabe como é que é o futebol como é que as coisas acontecem no futebol hoje é muito legal a pergunta do do repórter Pitcho quando tu tá ligado que ele pergunta mas ele já vai dando a moral pro vice-presidente pro Marcos Braz ali pra que ele amanhã ou etc quando sei lá ele mandar o Vitor Pereira embora a pergunta já tem esse lugar tipo ah não vocês garantiram ele mas a gente sabe como funciona o futebol tá ligado uma pergunta já dando a moral pro cara sacou já já dando aquela assistência já sabe o que vai acontecer já sabe que isso é o próximo passo cara muito bom porque a pergunta é descarada a pergunta é simples você deu total segurança pro Vitor Pereira você disse que ele tá garantido que ele é o treinador até o fim da temporada é isso mesmo o Vitor não cai por nada essa pergunta é simples não sacou não mas a gente sabe como é o futebol no íntimo com o treinador do Flamengo sente o português de que maneira Braz? o que eu posso falar pra vocês e pra todo mundo você tá sentindo o português Pitcho? quando foi contratado o Vitor Pereira e a comissão sua comissão técnica foi contratado para o ano todo você tá falando do Braz? temporada toda é muito injusto a gente em determinado momento a gente chegar e começar a avaliar diferente é claro corta aqui pra mim pergunta aí Pitcho se você vai ficar com seu emprego garantido até o fim do ano pergunta aí é Felipinho Fontura você você garantiu aí você respaldou o Pitcho na operação na direção dos seus programas a gente sabe que o mercado brasileiro é um pouco instável então mudanças podem acontecer trocar a roda do carro com o carro em andamento mas como é que tá o clima aí com o Pitcho o Pitcho até o final do ano você acredita nisso? então ele vai sim vai sim a gente contratou ele pra temporada inteira você pode ter certeza que ele é ele sim a gente tem total convicção olha pra mim fala a verdade aqui cara é muito bom bicho a linguagem corporal é uma coisa e todo mundo sabe que você que chegou hoje se inscreve no canal e vai me conhecer ao longo do tempo aí mas antes de qualquer coisa eu sou ator eu sou formado em artes cênicas etc a linguagem corporal não erra irmão isso aí tá mentindo absurdamente cara parece a atuação da malhação tá ligado a malhação das antigas que quando o cara é mentir eu vi você ficando com o outro ele eu eu não eu tava com o amigo ai ai Marcos Brás é como você falou olha lá o olharzão o futebol é diferente que o futebol tem as suas anuências mas a relação nenhuma olhada Vitor Pereira com a diretoria muito boa a relação do Vitor Pereira com os integrantes do departamento de futebol do Flamengo é excelente e com jogadores melhor ainda então isso também tem que ser avaliado avaliar também se o time vem progredindo e o porquê também não tivemos o resultado pra trás é essa avaliação toda mas tem que ser feito com calma com tranquilidade eu entendo a torcida a gente entende as vezes alguns posicionamentos mas a gente tem algumas informações em que a gente tem que tomar decisão dentro dessas informações e a gente hoje hoje a gente tem um técnico que tá tranquilo pra continuar o final do ano Rodolfo olha isso de novo ele trava ele tem tão pouca segurança no que ele tá falando porque ele primeiro ele fala não a gente tem alguns informações porque o gago de vez em quando ele come uma palavra ou outra porque senão a gente trava tá ligado então a gente passa batida mas o braço até onde eu sabia ele não era gago mas moleque em vários momentos ele dá um ele dá uma gagada o único o único gago apresentador aqui comunicador é você não tem tem vários outros tipo David Brasil David Brasil inclusive você e David Brasil são bem parecidos deixa eu rolar aqui voltei o Marcos mas falando que tem algumas informações hoje a gente tem um técnico que tá tranquilo que tá tá o que? hoje a gente tem um técnico que tá demitido tranquilo tranquilo hoje pra continuar o final do ano Rodolfo você pegou um Flamengo que era uma unanimidade nacional e até dentro do continente só elogios atuações soberbas e agora você tá lidando na primeira vez com uma fase difícil que o Flamengo não conquistou alguns títulos mas a pergunta tá toda errada hein Cícero eu gosto do Cícero mas essa tá toda errada primeiro que ele disse que o Landinho pegou um time que era uma unanimidade o Flamengo era uma unanimidade do cheirinho ganhava nada o Flamengo focou em recuperação financeira foi isso que o Bandeira de Mello fez desportivamente o time do Flamengo vinha mal vinha bem mal então ele não pegou unanimidade aí o Cícero ainda complementa que é a primeira vez que ele pega um momento ruim do futebol não, já pegou várias vezes o momento do Domi foi ruim depois o Sene o Sene foi campeão e do Paulo Souza o Paulo Souza foi péssimo a primeira vez todos esperavam tinham certeza que o Flamengo tinha a chance de conquistar como é conviver com um momento desse cobrança da torcida a torcida fazendo protestos o que é importante nessa hora pro mandatário máximo do clube então só que voltando um pouco atrás quer dizer eu peguei um Flamengo que era eu diria uma unanimidade e reclamação quando nós dois chegamos lá em 2019 o Flamengo vinha de uma série de insucessos e campeonatos isso já é arrogante levantou a bola pra ele porque a gente vinha perdendo continuamente acho que a gente começa a ganhar exatamente quando a gente chega em 2019 de fato passamos aí por alguns sucessos mas olha ao longo desse caminho de 2019 pra pra 2022 terminando os campeonatos em 2022 nós tivemos o final do ano 2019 onde o Flamengo teve muito sucesso no final depois do início de 2020 veio pandemia tivemos problemas sérios tivemos o nosso vale mas ainda recuperamos no final do campeonato conseguimos ser campeões brasileiros depois em 2021 também tivemos lá os momentos de questionamento o Braz não consegue eu não olho pra ele uma agonia quando a gente tava vendo o vídeo pela primeira vez eu passei mal com isso então eu não estou olhando pra ele o Braz tem mil tiques ele abaixa a cabeça ele não consegue ficar parado tranquilo ele passa a mão na barriga aí ele tenta botar a mão no bolso não cabe só a pontinha do dedo sabe quando tu tá desconfortável tá ligado pô tu não sabe o que tu faz pô irmão tu sabe que eu fico assim será que eu fico assim aí tu bota a mão aí tu ajeita aí tu porra não, a gente tá muito desconfortável muito, muito desconfortável eu também mas eu não olho pra isso porque se eu ficar olhando irmão esquece vamos dizer assim da nossa torcida e da nossa capacidade de ter bons resultados e chegamos na final da Libertadores poderíamos ter ganho aquela final tivemos lá um lance de felicidade eu acho que foi fundamental naquele jogo e depois também tivemos o nosso vale de incredulidade vamos dizer assim em relação a capacidade da equipe no meio do ano passado e depois o time engrenou e acabou ganhando a Copa do Brasil e ganhando a Libertadores então assim futebol cara a gente tem que se provar todo dia e isso é natural esses altos e baixos eles acontecem principalmente porque os resultados são cobrados todo dia eu lia calma ele falou do vale de incredulidade falou dos altos e baixos do futebol que o futebol é assim não deveria ser presidente Rodolfo Landi você perder e ganhar títulos é do jogo você vai ter um adversário melhor agora vales de momentos de futebol ruim só acontece porque a gestão está perdida não acontece você não vai ver temporada sim temporada não o Bayern e o City oscilando você não vai ver você não vai ver o Bayern de Munique jogando uma temporada inteira mal jogando 3, 4 meses seguido mal 3, 4 meses seguidos jogando mal você não vai ver você não vai ver o City jogando 3, 4 meses seguidos um futebol ruim você pode ver o City perder título você vai ver normal porque alguém foi melhor que ele está tudo certo você vai ver o Bayern de Munique perder título porque alguém foi melhor que ele você vai ver os times organizados o Real Madrid perder título porque o outro time também está organizado e conseguiu vencer mas abismos e vales de qualidade de futebol só acontece no Flamengo porque vocês estão perdidos desportivamente o resto irmão vocês tem o caminho das coisas desportivamente é que vocês são perdidinhos perdidinhos extremamente bem cara eu entendo eu entendo perfeitamente que a torcida demanda o tempo todo futebol é paixão a gente precisa dar resultado em todos os jogos mas eu sou preocupado com isso que o Braz falou como é que está a qualidade do trabalho que está sendo feito qual a relação que você tem entre a equipe como um todo e aí falando da equipe técnica dos jogadores e a ambiência é melhor possível todo mundo acreditando no resultado acho que vai dar certo a gente ir cara isso é a segunda vez isso é eu esqueci de falar atrás quando o Braz fala mas é bom que o Landim falou de novo então foram duas vezes Pitch que a avaliação deles do trabalho do treinador é ambiência é ver se o Vitor Pereira se dá bem com o grupo se o Vitor Pereira se dá bem com a comissão técnica com o corpo técnico eles falaram duas vezes isso eu sempre chamo atenção porque é legal a gente fazer conteúdos desse tipo é um trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal do Felipe Fontoura tentando trazer conteúdos que sejam um pouco mais profundos que a gente possa debater um pouco mais às vezes você vai falar mas é meio maçante tudo bem a gente entende mas faz parte faz parte para que a gente comece a debater com mais profundidade e esse caso é muito específico eles deixam claro qual é o critério de avaliação deles e para eles assim o ambiente está ótimo amigão não tem ambiente ótimo velho você não tem que avaliar ambientes tem que avaliar o trabalho do Vitor Pereira é o trabalho é a parte tática a parte física o time vai correr não quero saber se os caras estão rindo com o Vitor Pereira caguei essa avaliação é muito do futebol brasileiro isso me incomoda muito saber se o cara tem ambiente se deu liga até os termos são ruins ah mas aí a gente tem que ver a ambiência porra ambiência isso aí eu também acho ruim lá fora de vez em quando tem esses problemas também afinal de contas o Nagelsmann ele foi mandado embora por causa do ambiente parece que o Neuer o Mané o Sané até o Cancelo também não estavam satisfeitos com o Nagelsmann o Neuer o Neuer principalmente porque foi foi ideia do do treinador trocar o preparador de goleiros que o Neuer adorava e ele ficou meio pé da vida e tudo mais ficou boladinho mas assim seguiu continuou só que agora parece que chegou num nível ali que não tinha mais como segurar o Conte também foi semelhante lá no Tottenham mas cara a gente estava falando de um ano e meio de trabalho provavelmente tinha algum problema ali e aí você tem que tentar resolver você avaria ali que de fato é o treinador que a gente tem que mandar embora e trouxeram o Tuchel agora lá para o Bayern de Munique que tem um temperamento muito forte também então a gente vai ter que ver como isso vai acontecer e os alemães são muito disciplinados até eu fico um pouco um pouco abismado de ter visto isso no Bayern apesar que alguns jogadores que tiveram problemas com o Nagelsmann não são alemães mas o Kimmich por exemplo adorava ele o Goretzka adorava ele também enfim tinha jogadores que gostavam e não gostavam mas isso não pode ser de fato o principal critério na sua avaliação é óbvio o treinador ele tem que entender as pessoas que estão ali no seu escopo de trabalho de pessoas exatamente você tentar extrair o melhor das pessoas e tudo mais isso aí acontece só que como eu sempre falo o treinador tem que fazer parte dessa engrenagem existe uma máquina ali o treinador é uma das engrenagens dela se essa engrenagem ela não está girando mais como deveria por causa de A, B ou C você faz a troca a gente não é contra você trocar o treinador mas eu estou assistindo o Marcos Braz aqui com a explicação longa sem câmera cara, está falando para caralho sem câmera eu estou igual agora eu entendi o Marcos Braz porra, tu fica deslocadão aqui aí gira para o lado pô, mede a mão na pança bicho, bota a câmera aí irmão quer falar 4 horas chega então vamos embora pô, não, eu estou aqui igual o Braz agora eu entendi é porque assim olha lá ele está deslocado da entrevista igual eu aqui irmão vamos para a entrevista não estamos de entonação a gente conversa eu vou ficar aqui vai começar a viver a partir do próximo final de semana provavelmente eu diria certamente a final de estadual mais aguardada dos últimos tempos não só do Rio de Janeiro acho que no geral porque o Fluminense vem com um trabalho que está se solidificando é fato acho que é o único estadual que tem um clássico não é isso? na final? eu acho que é o Inter caiu o Inter caiu em São Paulo é o Aguasanta é o Aguasanta e Palmeiras sobrou sozinho dos grandes é dos grandes é a única é verdade ficando com o Diniz mas que carece ainda de um troféu que ainda mais numa final contra o Flamengo vai ser um troféu pesado caso seja conquistado e do outro Flamengo que amargou algumas derrotas em finais nesse início de 2023 está pressionado mas que também do mesmo jeito tem os dois lados da moeda se venceu o Fluminense na final a história muda o ambiente externo não estou nem dizendo interno externo também se modifica você já pensou Brás já vislumbrou quais vão ser as sequelas as consequências para o vencedor positivas e para o perdedor para o vice-campeão negativas? eu acho que se a gente não avaliasse isso a gente não poderia estar aqui claro lógico que a gente tem essa avaliação deixar claro que nas últimas três finais de estadual o Flamengo ganhou duas e o Fluminense ganhou uma então o Flamengo o momento do Fluminense é melhor eu estou acho que na mesma direção que você essa parada eu acho que foi muito boa para o Flamengo foi melhor para o Flamengo do que para o Fluminense essa parada da data FIFA que a gente eu acho que teve um momento também para fazer algumas reflexões em relação ao técnico comissão técnica e também aos jogadores para entenderem o quanto representa essa final porque depois dos títulos em que a administração do presidente Rodolfo Landim teve aí dos últimos quatro anos em que teve duas libertadores da América dois brasileiros uma recopa duas supercopas três estaduais você tem uma tendência um pouco a não dar tanta importância no estadual porque esse grupo a maioria desse grupo é que estavam dentro dessas conquistas então a gente vem deixando claro que dessa vez é diferente é muito importante o estadual é um título importante por causa do momento e por causa também do adversário o adversário está muito bem é um adversário que chegou muito bem qualificado até no campeonato brasileiro então a gente vai tranquilo para a final que eu acho que é isso a gente vai tranquilo muito tranquilo para a final mas sabendo o tanto da nossa responsabilidade da dificuldade que é de enfrentar o Fluminense nesse momento é muito doido o resultado o resultado o resultado o resultado o resultado é uma coisa muito louca porque assim essa diretoria já falou várias vezes Pitch várias vezes que o Carioca não importa porque o Carioca era de menor importância agora estão pressionados né irmão o Landim entrevista o Mauro César dá a entender que é preparação aí como não ganhou os outros como perdeu a Recopa Supercopa e Mundial virou importante é o resultadismo não há não há outra explicação para isso mas bota lá um pouquinho mais a nossa dupla rubro-negra perguntando para vocês se tem algo para ser colocado para Landim e Marcos Brás tem sim na semana passada está tendo uma obra ali no Paraguai discutir conversava com o Cícero Cícero trazia as informações para a gente de uma discussão política interna no Flamengo para uma mudança no estatuto e a permanência ou a sequência do Rodolfo Landim no comando do clube ele participa dessa discussão ele acha que isso pode ser benéfico gostaria de saber sobre isso Plirão mudança de estatuto que foi discutida falada na semana passada se você de alguma maneira está participando efetivamente disso se você considera benéfica para o Flamengo essa possível mudança bom eu preciso saber qual delas porque tem tanta coisa que está sendo mandado de mais um ano extensão do mandado então essa é uma discussão que não Landim a gente quer saber da cantina que vocês estão implantando Felipe a gente tem que preparar a live mas eu preciso saber de qual live a gente está falando se é do Tamo Junto Nação que acontece daqui a meia hora ou se é do projeto que a gente está pensando para um canal alternativo que eu tenho dúvida já é antiga dentro do Flamengo se as pessoas deveriam ter um mandato de três anos podendo haver uma reeleição ou se seria melhor ter um mandato de quatro anos sem direito a reeleição porque isso talvez fizesse com que o mandatário durante o período de quatro anos ele trabalhasse para o clube sem pensar na sua reeleição essa é uma discussão antiga só que aí vieram com uma outra discussão que é se uma vez aprovado isso se seria válido já para essa eleição ou não e aí as pessoas começam a falar não porque já teria lá o próprio presidente seria beneficiado com isso esse é um assunto muito complexo porque as pessoas falam assim é claro que o foco sempre se dá em cima do conselho diretor mas se você for analisar a forma com que o estatuto é feito no Flamengo se essa modificação fosse feita ela teria que impactar todos os demais poderes do Flamengo o conselho de administração seria renovado o conselho seria estendido por mais um ano o conselho deliberativo o conselho fiscal a Assembleia Geral tudo isso teria que ser também ampliado por mais um ano e teria alguns reflexos por exemplo tem os caras vão ganhar mais um ano é importante conversar com as pessoas vou dar um exemplo aqui para você o conselho diretor hoje sou o presidente do conselho diretor se eles quisessem aprovar e isso sendo válido por mais um ano eu não tenho compromisso de ficar mais um ano eu poderia simplesmente abrir mão desse meu ano se eu abrir mão desse meu ano o meu vice-presidente ele assume o meu vice-presidente não digo o que ele é mas ele é um potencial candidato à reeleição então eu saio o meu vice-presidente fica um ano e aí ele fica sem condições de poder concorrer pelos próximos quatro anos se ele quisesse abrir mão também disso desse um ano a mais e aí o presidente do conselho deliberativo que começaria a assumir pelo Flamengo será que as pessoas que votaram na gente elas ficariam felizes de saber que esse tipo de coisa está acontecendo ou seja tem muita coisa muito detalhe para ser discutido e avaliado e pessoas a serem consultadas para que esse movimento seja feito da forma que impacte o menos possível a gestão do Flamengo que foi eleita e que está lá quer ver outras coisas para vocês por exemplo o conselho de administração do Flamengo assim como o exemplo que eu falei do Rodrigo o Dunsch aconteceria por exemplo com o BAP que é presidente do conselho de administração ele está lá por três anos se isso fosse aprovado ele não vai poder se reeleger porque foi aprovado ou teria uma emenda em que você não poderia ter reeleição então assim e todos nós fazemos parte de uma mesma equipe de um mesmo grupo então essas ideias eu não tenho nada contra elas eu acho que são ideias boas mas eu acho apenas que a gente deve discuti-las tranquilamente avaliando vamos dizer assim e junto com todos os conselheiros do clube os impactos que eventualmente essas mudanças podem trazer no dia a dia no dia a dia e no que a gente já está dentro do clube de tal forma que quando isso for ser proposto isso seja proposto da forma que impacte o menos possível o Flamengo o seu desejo hoje em relação só para ficar claro o presidente Rodolfo Landim não tem nenhuma complicação amigos votem 4 anos ou 3 de mandato com reeleição ou sem reeleição e valendo para a próxima chapa acabou não estou entendendo qual o rolo não é que a gente tem que ver porque é aí se o time ganhar se a minha gestão ganhar eu vou ter que conversar com todo mundo sabe qual o problema de todo mundo olha só você que está ganhando uma fortuna nas custas do Flamengo vai ficar mais um ano você também mais um ano não eu sou o presidente eu não tenho nenhum compromisso com esse mais um ano eu posso sair aí meu vice você vai sair Landim se você ganhar mais um ano o BAP vai sair ah para a gente não me trata como idioma o seu futuro no Flamengo qual é o futuro mais longevo estou dizendo eu já deixei muito claro que desde a última eleição que na minha reeleição você falou que nunca se reelegeria eu tinha sido eleito por 3 anos e eu minha vontade todo mundo sabe era não ter sido reeleito eu fui conversar com a minha família quando me pediram para poder ser ser candidato a reeleição fui conversar com todos os potenciais candidatos a reeleição para saber o que eles pensavam todos me pediram dentro do nosso grupo para que eu continuasse não tenho o menor interesse de ficar além dos meus 3 anos mas acho que essa é uma discussão de grupo tinha que ter o corte dele dizendo que era contra a reeleição lá atrás porque ele está dizendo que não tem nenhuma vontade de ficar além dos 3 anos ele falou isso lá atrás ele falou que jamais se candidataria ele ainda foi pior ele falou ele duvidou do caráter de quem se reelege ele falou a pessoa que aceita a reeleição é porque ela quer ganhar alguma coisa do clube é em benefício próprio já não está mais pensando no clube ele falou isso lá atrás a gente tem que conversar com a equipe como um todo para entender o que está acontecendo os impactos que essas mudanças trariam para que a gente possa depois junto com esses grupos que nos apoiam decidir o que a gente vai levar como mudança no estatuto do clube agora particularmente quero dizer o seguinte 4 anos sem reeleição sempre foi aquilo que eu defendi há muito tempo atrás mas não sou o dono da verdade uma última pergunta para o Brás acho que eu não posso deixar de fazer porque torcedor de futebol vive sempre sonhando com contratações olha esse banner aí moleque olha esse banner Rodolfo falando de minha vontade era não ter sido reeleito minha vontade é que vocês não deem o like nesse vídeo também minha vontade é que você que está assistindo não compartilhe esse vídeo minha vontade é que você não se inscreva no canal minha vontade é essa mas poxa já que todo mundo quer dar o like já que todos vocês querem se inscrever no canal com a minha família minha família falou para vocês deixarem o like e o Flamengo sempre está no mercado eu sei que vocês tem um corpo técnico sempre observando tudo que se passa não só aqui no Brasil na América do Sul e até fora na Europa não está não está no mercado vai contratar vai se reforçar ainda depois do campeonato do Carioca pensando nas competições mais importantes que tem aí no segundo semestre no lateral direito se fala Flamengo teria interesse o Uribe do Porto qual é a realidade e o goleiro que vocês contrataram o Rossi quando é que ele chega primeiro é o Flamengo sempre que possível quando acaba a temporada o Flamengo está no mercado olha o olhazinho 43 do 1 você que está assistindo já deu uma cagada porque o Braz ele vai falar o Pihal já não quer ouvir o que o maluco está falando porque ele está trocando uma ideia com alguém ele vai marcar daqui a pouco perugueci perugueci peruguei novo foco no Pihal o Marcos Braz está fazendo alguma mentira vai falar que não vai vir ninguém de reforço não vai dizer que já contratou ele vai dizer eu trouxe o Ayrton Lucas já estava aqui eu trouxe o Gerson eu trouxe o Rossi mas olha o Pihal as pessoas às vezes esquecem mas o Ayrton Lucas não era nosso era emprestado e a gente fez efetivou a compra nesse ano e custou caro aliás eu acho que eu acho que o justo o justo mas não é pouco dinheiro pelo que ele joga justo não é pouco dinheiro aí a gente um pouquinho mais a frente a gente contrata o Gerson eu sei como foi a guerra você sabe como é que foi a guerra o empenho do Flamengo para fazer isso aí no meio desse processo o Flamengo contrata o Rossi chega quando? que impossibilitou vem no primeiro dia da janela possível no meio do ano talvez ele chegue talvez ele chegue assim um pouco até antes para começar os treinos então você já tem três contratações aí perdemos um jogador que foi o João Gomes João Gomes importante e o Flamengo vem desde sempre tentando se qualificar o Uribe interessa? o Uribe é um jogador que interessa para o Flamengo o Flamengo já deixou isso claro é complexa parecida com o do Rossi é muito complexa porque o Uribe está há muito tempo no mercado europeu com excelente desempenho num clube muito importante da Europa que talvez ainda queira que ele continue lá que é o Porto que é o Porto você vai pontuando para ele que é o Porto o Flamengo tem outros outros adversários em relação a esse o Flamengo leva uma desvantagem sempre quando a gente está falando de mercado europeu por causa da moeda a gente não pode tirar isso do foco tem uma saída muito louca tem uma saída muito louca Marcos Braz você fala que o Flamengo sempre leva uma desvantagem por causa da moeda porque na Europa a moeda é mais valorizada puta, eu tive uma ideia muito louca e se você olhasse para o mercado sul-americano que a gente fala há 200 anos que a gente leva vantagem a nossa moeda é mais forte e se e se você uma vez olhasse para o mercado sul-americano olha que doideira eu devo ser muito maluco com essas ideias pirocas que eu tenho né a gente em euro o Flamengo o Flamengo com todo esforço e com todo o empenho ó o Flamengo ó o Flamengo ó o Flamengo ó o Flamengo o que ele faz a gente a gente ainda tem essa olha lá olha a mulher que isso cara dá de chavada essa diferença e é um jogador que vai ter que depender também muito dele acabou a entrevista ih qual foi Filipinho como qualquer outro do tamanho dele pra mim acabou a entrevista eu nem ouvi o que tá falando fiquei curioso ô Plihau o que vai rolar vamo chamou no arrobinha deixa eu continuar deixa eu continuar aqui o Flamengo o Flamengo o Flamengo tem o lateral o Flamengo tem os laterais calma aí calma aí momento o Pit como qualquer outro do tamanho dele lateral direito que faltou só pra terminar o Flamengo o Flamengo o Flamengo tem os laterais o Flamengo o Flamengo tem o o o o o o o o o eu te entendo Braz eu te entendo gaguejou o Mateuzinho se machucou mas daqui a eu acho que daqui a 30, 40 dias vai tá a gente tá analisando o mercado como sempre se tiver uma oportunidade mas o que a gente quer é um cabeça de área Samarone é terrível né é conhece ele né olha o o o o o o o Cícero Melo já tá bicho no sol tá ligado quando o sol vai entrando pô vai começar a te incomodar pra caramba banheirista máximo fica ali na beira da área o Cano também é banheirista encostado na praia fazendo gol de impedimento ainda bem que o futebol não tem impedimento muito engraçadinhos eles conversa de amigo né brother entrevista de brother entrevista de muita maneira é legal legal ver os caras também um pouco mais descontraídos ali a gente sempre fala que o que a gente quer mais dessa diretoria né é o são respostas aos erros do 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 pouquíssimo profissionalismo que a gente tem é só isso que a gente quer a gente quer resposta pra isso essa parte política amigo ela ela existe no Flamengo ela existe no país ela existe no na cidade no mundo nos outros clubes a gente vai vai chorar vai brigar vai espernear mas nunca vai acabar com essa parte essa guerra política o que a gente quer velho de verdade é que tem respostas dentro do campo no profissionalismo e etc achei que valia a pena reagir esse vídeo mostra vários pontos interessantes e espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham gostado desse vídeo é isso então até a próxima se inscreve aí no canal curte comenta compartilha ai ai e a gente vai nessa até a próxima bebês porque eu fui tchau